Enquanto você dorme eu vejo o sol Enquanto você dorme aqui no meu lençol Enquanto você dorme o trem não vai Enquanto você dorme a chuva aqui Enquanto você dorme o sol Enquanto você dorme o sol Enquanto você dorme o sol Enquanto você dorme o ar Enquanto você dorme o ar A rare faz Enquanto você dorme o sol Enquanto você dorme o sol Enquanto você dorme o sol Enquanto você dorme, o ar não cai Enquanto você dorme, a noite não se vai Enquanto você dorme, o ar não cai Enquanto você dorme, o ar não envelhece o pai Pra não te acordar 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 Não dá, não dá, não dá